A CIDADE NO BRASIL o trabalho de contar-se a história da humanidade. A história dos Reis é um documentário sobre o barco de Sobreiro na Maia. É sobre a chegada da inverno a Lisboa. O que eu vou ver aqui é uma mistura de gêneros, é uma mistura técnica, é uma mistura de muita coisa. Estou autorizado a revelar para o Norte. Esta é a versão que eu gostaria que tivesse saído por todos os canais. Esta é uma música que, apesar das notícias de vídeos de música, realmente é... Eu quero dizer, se as pessoas gostam ou gostam, eu acho que as pessoas vão ser uma ou outra. Não há realmente um meio-não com essa música. Eu acho que as pessoas vão lembrar isso. E isso realmente funciona no escritório. É muito poderoso, a música é incrível, é uma ótima música. E usa o sistema de sombra do cinema, com o tamanho do escritório. Eu acho que é uma experiência, se você gostar ou não. Esta exposição pode ser visitada durante o festival, mas pode também ser visitada durante todo o verão até setembro, aqui em Vila do Conde, nesses dois espaços. Aarnya Graça de Vila do Conde, traz whopping 10 Acertarmos para o filme era fazer um filme sobre o vazio.